Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cretuos de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Visa Infinity Tudo Azul. O Itaú e a Tudo Azul mudaram as regras para você alugar um veículo, aquelas duas diárias grátis, junto ao Tudo Azul e os outros benefícios. Como que ficam, Leandro? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Tudo que é bom dura pouco, já ouviu falar sobre isso? Pois é, aquelas duas diárias que nós tínhamos grátis, do Tudo Azul, continuam grátis, mas de forma diferente. Houve uma incrementação aí, não ficando tão legal, ao meu ver, referente ao benefício, porque eu usava o benefício quando eu ia me deslocar até o aeroporto, eu alugava para poder, com 15, 20 dias antes, um mês e tal, eu reservava para poder fazer o transfer de graça com o carro. Mas agora, com essas mudanças aí, não ficou tão legal, não? Vamos então às mudanças que aconteceram com o Tudo Azul. Nós postamos no blog, para que vocês também tivessem a mesma matéria aqui, através do vídeo, tá? Então, só para vocês poderem ver junto com a gente aí. Vamos à informação que está no contrato do Itaú, tá? No contrato diz assim, vamos a ele então. Clientes titulares do cartão Tudo Azul Visa Infinity, O cliente terão como benefício até duas diárias grátis a cada 12 meses no aluguel de carros da Unidas. Serão disponibilizados o veículo na categoria CA, Sedã Médio Automático, mediante a disponibilidade. Para utilizar o benefício, o cliente deverá contratar no mínimo três diárias para ter uma gratuita, e no mínimo sete diárias para ter duas gratuitas. A reserva do veículo deve ser realizada com antecedência de sete dias úteis, através do e-mail cr.azulitalcarinfinity.com.br, com o assunto reserva Azul Itaú Car Infinity. O benefício é válido apenas para reservas efetuadas em lojas próprias da rede. Lojas franqueadas não estão contempladas. A taxa de retorno não está contemplada no benefício das duas diárias grátis, oferecidas pelo cartão Azul Itaú Car Visa Infinity. Benefício não acumulativo. O cliente deve solicitar e utilizar as reservas até o último dia do ano vigente. Reservas confirmadas serão mantidas. As novas condições descritas irão se aplicar para reservas feitas a partir de 3 de abril de 2023. E aí o que aconteceu? Isso daí está no contrato do cartão Tudo Azul. Então você vai entrar lá no Tudo Azul, Voia Azul, lá na parte de cartões, você vai ver lá no contrato isso tudo que eu li para vocês. Aí um membro do canal também pediu a reserva, e aí a central da Unidas respondeu assim. Bom dia, conforme novas regras que entraram em vigor, é preciso contratar no mínimo 3 diárias para ter direito a uma diária grátis, e no mínimo 7 diárias para ter duas diárias grátis. Para retiradas a partir do dia 3 de abril, tendo ainda o direito de no máximo duas diárias gratuitas no ano. E aí eles perguntam se gostariam de realizar a cotação. Então, antes dessa mudança, como que funcionava? Você poderia ligar com 7 dias, 10, 15 dias, 20 dias antes da sua viagem, estando viajando ou não com a Azul, você ligava quando você mandava um e-mail, na verdade, esse e-mail aqui para a Unidas, e a Unidas te respondia com a reserva tudo certinho para você. Então eu pegava um dia, no dia, exemplo, eu vou viajar dia 25 de março, então eu pegava o carro na locadora, e entregava no aeroporto. E quando eu voltava, eu pegava no aeroporto e devolvia na locadora. Então eu não pagava praticamente nada, devido a esse benefício que tinha o cartão. Nesse momento, eles obrigam a gente a fazer o quê? Você precisa reservar 3 diárias para ganhar uma grátis, 7 diárias para ganhar duas grátis. Continua legal? Continua, porque você vai continuar ganhando diárias grátis, mas você é obrigado a reservar essa quantidade mínima que eles exigem para te dar a diária grátis. Só é válido isso para uma pessoa que for viajar para o litoral, vai viajar para algum lugar, e vai ficar todos esses dias com o carro alugado. E aí ele se beneficia com uma diária grátis. Então nesse caso, sim. No meu caso, que eu pegava num dia e devolvia no outro, não tem nada de benefício para mim nesse caso. E vamos dar uma olhadinha se houve alguma mudança nos demais benefícios que o cartão tem. Veja, conheça os benefícios do Cartão Azul Infinity. Anuidade grátis, gastando 20 mil por mês, é por fatura. Com gastos a partir de 10 mil por fatura, você garante 50% da redução da parcela da anuidade. Ganhe 60 mil pontos bônus ao atingir gastos de 20 mil por mês durante 3 meses nas 3 primeiras faturas. 10% de desconto em passagens azul, viagens, clube Tudo Azul e compra de pontos. Ganhe 3 pontos no Tudo Azul a cada dólar gasto em compras nacionais e 3,5 pontos em dólar em gastos e 3,5 pontos em Tudo Azul a cada dólar gasto em compras internacionais. Trava uma promoção até 31 de março, até 31 de março agora, 4,5 pontos nacionais e 5,25 internacionais. 3 bagagens grátis em voos domésticos em voos internacionais, Estados Unidos e Europa, uma bagagem grátis em voos para a América do Sul. Acompanhantes grátis em duas viagens a cada 12 meses atingindo 50 mil pontos acumulados no cartão, ganhe duas passagens a um acompanhante, uma doméstica e uma internacional ou duas domésticas. Upgrade de cabina a cada 12 meses atingindo 50 mil pontos de acúmulo no cartão, ganhe 2 voltas de upgrade. Salavipa em Viracopos em embarque internacional e Congonhas em embarque nacional, titular e adicional. Parcelamento entre 12 vezes sem juros na compra de passagens, antecipação gratuita de voo, espaço azul ilimitado, check-in embarque prioritário nos voos da Azul, 2 acessos gratuitos por ano em todas as salas ZIP, através do Visa Airport Company, renda titular e adicionais, 2 diárias grátis por ano na Unidas, pontos que nunca expiram, categoria diamante no programa Tudo Azul, renda mínima 15 mil reais, anuidade grátis gastando 20 mil por fatura. Aí está aqui explicando direitinho como que funciona os gastos, que você pode ganhar 50% se gastar 10 mil a 19 mil, 999,99, 50%, 100% a partir de 20 mil ou mais isenta anuidade do mês. Para gastos inferiores a 10 mil por fatura, você vai pagar o valor cheio da anuidade, que é 12 parcelas de 100 reais. Aí está falando dos pontos, os pontos bônus que você tem direito. Então, ou seja, de tudo isso que eu li para vocês, já contemplava o cartão Infinity, ou seja, a mudança realmente é apenas para a locação dos veículos duas diárias grátis, que passaram a ser, então, nesse conceito que eu expliquei para vocês. Três diárias ganham uma diária grátis, sete diárias ganham duas diárias grátis. Está aí para vocês a mudança do cartão, tudo azul Visa Infinity para aluguel de veículo com a Unidas. Mas, lembrando que se você chegar lá no guichê na hora da Unidas e pedir um desconto que você vai usar o cartão azul ou o cartão Visa, geralmente tem algum desconto lá de 10, 15, 20% no ato no guichê. Agora, essa campanha de alugar o veículo tem que ser pela internet, pelo e-mail. Tem que mandar o e-mail e esperar responder para poder te dar essa cotação como eu li para vocês aqui no nosso canal através do nosso blog. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Alisson Silva, um grande abraço. José Martins, um grande abraço. Tiago Lima, um grande abraço. Siddhartha Souza, um grande abraço. Arthur Colli, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.